De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouquinho sobre o Atlético Mineiro, que ainda sonha com o título do Brasileirão, mas o Luan sabe das dificuldades que o time terá pela frente, já que vai jogar contra a Ponte Preta, que não perde as sete rodadas. Só nos interessa a vitória, não importa qual aniversário que venha jogar contra a gente, estamos jogando na nossa casa, diante do nosso torcedor, então temos que dar uma resposta o mais rápido possível, que é vencer a Ponte Preta. Um jogo difícil, que eles vêm de cinco vitórias consecutivas, com a equipe cascuda também, um pouco chato. A gente está preparado para, no domingo, fazer o nosso melhor e dar essa vitória para o torcedor. É isso aí, Atlético Mineiro sonhando com o título e a Ponte Preta, André, sonhando com uma vaga no G4. Então os dois, não sei quem vai querer, vai com mais vontade de jogar. Quem que você acha que vai com mais força, com mais fome de bola? Os dois vão ficar no sonho, né? Só no sonho? É, nessa possibilidade que eles estão querendo. A Ponte de Libertadores e o Galo. Olha lá, a criançada foi no treino, eu acredito. Foi, tem que acreditar. Mas vai ser visto, do mesmo jeito. Porque o Galo faz uma baita de uma campanha, mas o Corinthians faz uma campanha melhor. E a Ponte Preta teve uma reação muito interessante, mas se tivesse sido mais regular no decorrer do campeonato, hoje eu diria que teria mais chances de G4.